Salve galera lá do B, eu sou o Samuel Isidoro, agora estamos na madruga, quase duas da manhã né? Quase duas da manhã eu tô aonde? No Malan House, por quê? Porque a galera tá fazendo Corujão mano, aí mãe, assiste esse vídeo mãe Eu fazia Corujão minha infância inteira, nostálgico, tá aqui, passava a madrugada jogando Counter Strike O que será que essa molecada joga hoje no Corujão de hoje? Corujão não saiu de moda, o tempo passou, o povo ainda tá no Corujão, mil graus, jogando a madrugada inteira Chama os amigos, compra comida, compra comida aí os moleque né? Comida? Não tinha pizza na época, os caras pediam, já via inclusa, a galera é louca Vamos mostrar então o Corujão dos caras e ver que o Corujão não morreu, só juntar os amigos, passar a madrugada jogando seu game, louco Pra trocar uma ideia com eles então, chegamos lá do B, é nóis E aí rapaziada? Beleza mano? Esses caras cagaram pra mim Aê mano! O que você tá jogando cara? Dota, Dota 2 Tô sabendo que a maioria da galera tá jogando LoL É véi, nem todo mundo nasce inteligente né mano, é a vida Sério mesmo, tem essa rinha do Dota com LoL? Cara, tem, qualquer jogador de LoL te fala isso também E a mãe, que cachorro que você vir passar o Corujão aqui? Tô viajando pô Aê, tá me ouvindo? Se você não tivesse viajando, você tava aqui véi? Tava lá com ela né, e não né Ela acredita que quando você fala que vai passar a madrugada jogando videogame? Acredito, acredito Ela acredita mesmo, bota fé? Acredito, acredito Tô no lado B pô, é nóis Como é que tá a ranked aí? Suave, suave, ganhando, como? Você é platina já? Ah não, você é louco Pratinha, pratinha, pratinha Qual foi seu primeiro Corujão? Aqui e agora, hoje E na sua vida? Hoje mesmo? Cozzi Aí foi seu primeiro Corujão de sua vida? Hã? Aí foi o primeiro Corujão do cara, aí pô Pfff, os caras tão cagando Na minha época era Counter Strike, CS, tiro na cara CS, CS, 1.6, monstro Por que que o bagulho agora, o LoL dominou o negócio? Mano, é um jogo mais dinâmico, tá ligado? Mas tem o CSzinho, o CSGO, tá ligado? Joga bastante também, nós joga Olha isso aqui ó, coisa linda Que louco, hein mano? Ah não, ó, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui Não vai mais Massa do Corujão, é que você pode reunir a galera e tipo, é um negócio que você não se estressa, entendeu? Seu namorado sabe que você tá aqui? Tô aqui E a LoL liga? Não Ihhh Ela é gamer? Ela é, joga melhor que eu até Por que que ela não veio pro Corujão mano? Tá viajando, tá viajando Senão ela viria de boa E aí a DAL em tudo esses caras aí Se eu tô ganhando aqui pô, então ela A mina é diferenciada mesmo Diferenciada, e a gata hein Rapaz joga bem Joga muito Joga muito O moho é perfeito Seu sonho? Eu sonho com ela Mano, tô vendo que você trouxe o bagulho do café Isso mesmo, porque café é vida né cara, e tipo, energética é mohadíssima Oh, eu tô bonito? Será? Vai ficar até as 6 da manhã de boa Até as 6 da manhã, se o café durar né Falou o lado bem, é nóis Mano, você é a única menina do Corujão Cara, isso é um noob mano? Demais Difícil jogar com esses manas aí Aham, é ruim carregar esses mochilas Você carrega os caras mano Aham Por que o Corujão é tão da hora? É bom reunir com os amigos assim, jogar tudo junto Mesmo que tipo em casa, mas assim, todo mundo junto é diferente Quanto tá cara, pra passar uma madrugada aqui, Corujão? Sai 25 reais, vai das 22 da noite até as 6 da manhã Ficou barato e aí, lá na Brasilândia era quase 50 Os caras queriam misturquir mano Cara, por que que você acha que essa coisa se manteve tanto assim, firme? Cara, o Corujão é um negócio diferente né, na verdade Alan House é um negócio diferente Você tá em casa, jogando, você até joga hoje e tem uma facilidade grande de você jogar com os amigos e tal né, online Mas estando aqui no local, gritando, comendo, bebendo, conversando com o outro é diferente Esse aqui mano, misto quente? Ó o misto quente pai Qual os misto quentes que você fez? Um 100, um 100 Foi 100 Tem confeda e queijo, queijo normal Lá em casa só pão e ovo Esse aqui tem mortadela pelo menos então Cadê mano, cadê o misto quente? Vou pegar um real mesmo Esse aqui, esse aqui é de queijo Ó lá, misto quente os caras Tem café também ó Hum, um cafezinho Aí lá do bem, isso aí ó Melhor pauta da madrugada que eu já fui Comida, café Infelizmente não posso jogar porque eu tô trabalhando Mas um dia eu vou vir no Corujão com vocês mano Esse é nostálgico hein, lembrei da infância hein Aí Juvenal, John, Lucas, meus parces, lembram? Chorei, só faltou o CS mesmo Falou lá do B Vai ter CS daqui a pouco? Já já vai ter CS aqui Falou lá do B É nóis